Beleza galera? Seja bem-vindo ao canal Doutor Auto Mecânica, eu sou o Ricardo e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre TPS, que é o sensor de borboleta, né? Aquele que informa o quanto você está acelerando para o módulo, né? E ele faz todos os cálculos. E o atuador de marcha lenta, né? O famoso motor de passo. Gravamos um domingo técnico com o Alan, que é da DS, o técnico da DS. E ele vai tirar algumas dúvidas da gente e vai mostrar também um procedimento correto na hora de a gente instalar um motor de passo novo. Até uma coisa que eu não sabia, acabei aprendendo nesse vídeo aí. Beleza? Vamos trabalhar? Beleza pessoal? Esse aqui é o Alan, da DS. É o técnico da DS, né? É isso aí pessoal, tamo junto aí. Meu nome é Alan Diego, sou consultor técnico da DS. Mais uma vez Ricardo, obrigado aí pela confiança. Estamos aí com você aí que acompanha o canal, né? E hoje para falar um pouquinho talvez aí do sistema de injeção um pouquinho mais antigo, né Ricardo? É, mas eu aprendi uma novidade aqui que eu não sabia. Aprendeu? Aprendi. Então vamos compartilhar essa informação com os amigos, né? Vamos passar essa informação, informação top pessoal. Show de bola. Vamos falar um pouquinho sobre o TPS. O que é o TPS? O que o pessoal às vezes não sabe nem o que é o TPS? O sensor de posição da borboleta. O TPS, né pessoal, ele é responsável por enviar a informação, né? Então tem lá, borboleta fechada. Então quando você pisa no acelerador, né? O cabo faz essa borboleta abrir e o sensor manda a informação para o módulo, né? Que aí com essa informação e outros sensores, enfim, o módulo vai determinar as estratégias de funcionamento. Quanto ele vai mandar de combustível, quanto você está acelerando, está acelerando forte, está acelerando devagar. Então, sensor de posição da borboleta, o famoso TPS. Cada região, né? Trata com um nome próprio, né? Então lá no sul é sensor de posição, em outras regiões é só TPS, mas o produto é esse aqui, sensor de posição da borboleta. O que é legal compartilhar com você, amigo, que está assistindo esse vídeo? O sensor de posição da borboleta, o TPS, originalmente falando, o sensor original, né? Se você, reparador, pegar a literatura mecânica, vai falar para você mais ou menos assim. Olha, um TPS, ele é resistivo, ele tem trilha. Então, com um simples multímetro, com um simples multímetro na escala de resistência, você consegue testar o sensor numa simples bancada como essa. O legal de você que está assistindo esse vídeo agora é o seguinte, se você pegar um TPS da marca DS e for fazer esse teste de resistência, você vai condenar a peça. Por que, Ricardo? Porque o nosso TPS, né? Até vou mostrar, pegar uma peça em mãos aqui e vou mostrar. O nosso TPS tem uma tampinha, certo, Ricardo? Essa tampinha mostra para você, reparador, você, logista, que o nosso TPS é eletrônico. O nosso TPS não tem trilha resistiva. Não tem existência nele. Não tem. É uma peça programada eletronicamente. Então, o TPS da DS é um TPS eletrônico. Quando você pegar lá na sua oficina e for testar um TPS da marca DS, tá? Não faça esse teste de resistência porque você vai condenar a peça. Vai achar que está queimado, não está funcionando. Por que vocês fazem eletrônico? TPS eletrônico. Muito bem. Qual que é a vantagem de ser um TPS eletrônico? Como ele é eletrônico, ele não tem pista resistiva. Então, ele não tem problema de corrosão, de desgaste. Consequentemente, ele tem uma precisão maior. Ou seja, você pisou 10 graus na borboleta. É 10 graus que esse camarada vai informar para o módulo. É mais preciso. Preciso na leitura, tá? E não tem problema com umidade. Então, por exemplo, o Ricardo resolveu lavar o motor do carro dele. E o carro dele tem lá instalado um TPS da marca DS. Ricardo, pode mandar água no TPS, que o TPS, sendo um TPS da DS, não vai estragar. Vai lavar a TBI, limpar a TBI também. Não tem problema. Não tem problema limpar a TBI. Não tem problema de corrosão, não tem problema com umidade. Então, é uma peça, por ser eletrônico, que ela é mais precisa. Porém, como que a gente testa ela? Não dá para testar aqui na bancada. Nós temos que testar esse sensor lá no veículo. E como que a gente testa? Basicamente, tá pessoal? A peça não precisa estar no corpo. Ela pode estar fora. Conecta o chicote no sensor. Liga a chave sem dar partida. E aí, dois testes muito simples. O primeiro, que é fundamental, tá? Alimentação. Ou seja, está chegando 5 volts nesse sensor? É uma peça eletrônica. Então, tem que chegar uma alimentação saudável para o sensor poder funcionar. Certo, Ricardo? Então, nós temos aí, como se trata de carros mais antigos, geralmente carros com problema de aterramento, bateria ruim. Então, se não chegar uma alimentação saudável, o sensor não vai trabalhar legal. Ele não vai conseguir exercer a função dele. Ok? E o teste, Alan? De borboleta fechada, borboleta aberta. Na escala de tensão contínua. Não, de resistência. Com o TPS fora do corpo de borboleta, fica muito mais fácil, Ricardo. Zero volts, cinco volts. Zero volts, cinco volts. Tá? Então, fica muito mais fácil. Lógico, e vai ter algum amigo reparador, Ricardo? Que vai falar assim, não, mas eu vejo pelo scanner, ele está ótimo, perfeito. Mas, às vezes, tem aquele reparador que não tem ainda um equipamento, está começando agora. Ou você entusiasta que ainda não tem um scanner, mas tem lá um multímetro, consegue fazer um teste do TPS tranquilamente. Mas, porém, reafirmo aqui, não pode testar resistência. O TPS da ADS é um TPS eletrônico, tá? Então, quando você pegar um TPS original, como esse aqui, tá? Um TPS original de fábrica, né? Você observa que ele não tem nenhuma tampinha, certo, Ricardo? Ele é liso aqui. Então, é uma peça resistiva. Tudo bem, você vai conseguir verificar ali com a resistência, legal. Mas, pegou um TPS com uma tampinha, sendo um TPS com uma tampinha, é um TPS fabricado pela ADS. Portanto, é um TPS eletrônico, certo? Então, é uma peça mais precisa. O legal, aproveitando, qual seria a diferença do TPS 1901 para o 1902, que são peças idênticas, parecido, né? Olhando visualmente a mesma, né? Mas a diferença é a questão do sentido, a abertura da borboleta. Então, se a borboleta vai abrir anti-horário ou se a borboleta vai abrir no sentido horário. Isso que é bom a tabela, né? Exatamente. Mas aí, Ricardo, nós colocamos na peça a informação, o sentido de abertura. Ah, tem o sentido, isso aí eu não tinha percebido. Tem o sentido de abertura. Você vai ver aí na imagem que a gente coloca essa informação justamente para ajudar. Só que aí tem um detalhe. Você olha essa questão do sentido de abertura como? Olhando na peça ou olhando no batente da borboleta? Porque às vezes o Ricardo está olhando na peça e aí vai aplicar errado, né? Então, o que eu recomendo para você, reparador, com relação a isso? Sempre olhar o batente da borboleta. Então, assim, se o batente está abrindo no sentido anti-horário, então você vai procurar um sensor que é sentido anti-horário. Sempre olhando na TBI. Sempre olhando lá no batente. Certo. Ah, está abrindo no sentido horário. Então, aí você vai pegar o sensor 1902 da DS, que é um sentido horário, justamente. Tá ok? Então, tem que olhar o batente lá do corpo, tá, pessoal? É o jeito mais fácil aí de identificar qual o sensor aí, no caso dos PF, né? Que a gente fala, né? O short code PF aí. PF1C, 2C, que é o mais tradicional aí, vamos falar assim. Sai em vários carros. Sai em vários carros. Tem um amigo nosso em comum. Nem sei se eu posso comentar. Se eu puder, depois você corta, mas eu acho que não vai ter problema, não. O Douglas, da Power Hot, trabalha com injeção programável e tudo mais, né? O Douglas, aproveito para mandar um abraço para o Douglas. Ele comentou, olha, Alan, para injeção programada, carro, tubo e coisa e tal, né? Injeitada. O TPS da DS, por ser eletrônico, ele é mais preciso. E ele me dá um ganho na resposta. Na hora de sempre encosta o pé. Na resposta. E isso, para um, vamos dizer assim, para um carro de competição, vamos falar assim, né? Isso ali, coisa de milissegundos já ajuda muito. Já dá muita diferença. Dá muita diferença. E agora eu gostaria de falar de um outro produto relacionado. É esse aí que eu falo para vocês. Eu descobri hoje, hoje nem fabricam mais carros com motor de passo, né? Tudo é TBI, eletrônico. E hoje eu aprendi como é que faz para fazer o ajuste. Exatamente. Eu acho que pouquíssima gente sabe que dá para fazer um ajuste, tem que fazer um ajuste, na verdade, antes de instalar o motor de passo. Exatamente. Mas antes, até é legal você comentar motor de passo. Esse produto é um produto antigo, né? Já não sai mais nos carros aí, eu acredito que de 2006 já parou. Não saiu mais em nenhum, tá? Posso estar enganado, mas em 2006 eu acredito que já não saiu mais. O que acontece? O motor de passo, ou no caso da nomenclatura que a ADS usa, atuador da marcha lenta, tá? Veja bem, qual a diferença, por exemplo, de um sensor para um atuador? No sistema de injeção, né Ricardo? Nós temos, no sistema nós temos sensores que mandam uma informação para a unidade de comando eletrônico, que é o módulo, o módulo pega essas informações e manda uma ordem para os componentes controlados. Quem seriam esses componentes controlados? Exemplo, bico injetor é um componente controlado, você concorda comigo? Isso. Atuador da marcha lenta é um componente controlado. Então, veja bem, não é sensor da marcha lenta, é atuador da marcha lenta. Estou falando isso porque tem muitos amigos que ainda ligam para mim, às vezes, falam assim, olha, o sensor da marcha lenta, não, parou, não é sensor, é atuador, tá? E aí, voltando um pouquinho aqui, como que seria o funcionamento do atuador? Basicamente, Ricardo e amigos, o atuador da marcha lenta nós temos duas bobinas. Uma bobina vai avançar o obturador, que a gente conhece como ponteira, e a outra bobina vai recuar esse obturador. Só que a gente acha que o atuador, devido ao nome, né, marcha lenta, que vai trabalhar só na marcha lenta. Errado. O atuador trabalha do momento que a gente dá partida no motor até o momento que a gente desliga. Seria mais ou menos assim, tá? Sabe o TPS que a gente acabou de falar, Ricardo? Borboleta fechada. O TPS manda a informação para o módulo, o módulo pega essa informação e outras, né, de outros sensores, e manda uma ordem para esse camarada aqui. Olha, atuador, a borboleta, ela está fechada? Abre a passagem do bypass. Deixa eu passar uma quantidade certa de oxigênio ali, de ar, para dar a marcha lenta. Para dar a marcha lenta. A partir do momento que você está pisando no pedal do acelerador, ou seja, você está abrindo a borboleta, o TPS pega essa informação, manda para o módulo, que manda uma ordem para o atuador da marcha lenta. Olha, meu amigo, pode fechar a passagem do ar. Cheguei num pare, num cruzamento, num semáforo, tirei o pé do acelerador. Aquela borboleta que estava aberta, ela começa a fechar. O TPS manda a informação para o módulo, que manda uma ordem para o atuador. Olha, não precisa, precisa. E abre a passagem do ar novamente. Então, o atuador, ele trabalha do momento que a gente dá partida até o momento que a gente desliga. E aí, vamos lá. Se fosse um TPS original, um TPS resistivo, ok, pessoal? Esse TPS resistivo, ele tem trilha, certo, Ricardo? Se eu falar para você, Ricardo, que esse TPS tem uma falha na trilha. Tem uma falha na trilha. A pergunta que eu faço para você, Ricardo, essa informação do TPS para o módulo, é uma informação precisa? Sim ou não? Se ela está com uma... Não. Não. Ela está com defeito. Onde que vai morrer o barulho? No atuador. No atuador. Você quer ver um outro produto que você usa muito aqui na sua oficina? Não pela marca. A marca é muito boa, tá? Mas é batata você pegar na oficina um sensor de temperatura do arrefecimento com defeito ou com problema. O que esse camarada está fazendo? Ele está falando lá para o módulo que o carro está frio. O que acontece com o coitado do atuador? Trabalhar recuado. É acelerado. É acelerado. E para finalizar, um sensor MAP que não está queimado, mas ele está mandando uma informação falsa para o módulo. Então o atuador vai trabalhar acelerado. Então assim, TPS, sensor de temperatura do arrefecimento e sensor MAP. Geralmente, esses três camaradas complicam a vida do nosso atuador. Eu gosto muito de fazer analogia, você já percebeu. O atuador é um funcionário. Ele cumpre ordem. Então se o módulo falar para ele, camarada, você vai trabalhar aberto? Ele vai trabalhar aberto. Camarada, você vai trabalhar fechado? Ele vai trabalhar fechado. Então é muito importante, antes de sair trocando o atuador da marcha lenta, você verificar via scanner, como é que estão os sensores? Eu tenho algum sensor com defeito, algum sensor com anomalia? Está tudo ok? Maravilha. Então vamos para a troca do atuador. Antes, a ADS fabrica dois sistemas. E aí é um parênteses que eu faço aqui para vocês. Não é aplicação. A aplicação, a ADS fabrica mais de 40 modelos. Sistemas de funcionamento. Vocês vão ver uma imagem que nós vamos colocar aí para vocês. A ADS fabrica então dois sistemas. Existe o sistema Delphi e existe o sistema Magnete Marelli. Qual a diferença de um sistema para o outro? É a imagem que vocês estão vendo aí na tela. É a pinagem do atuador. Então o sistema Delphi trabalha com a pinagem 1 e 2, 3 e 4. Já o sistema Magnete Marelli trabalha com 1 e 4, 2 e 3. Então são sistemas diferentes. Como que você, reparador, identifica esse sistema do atuador? Muito simples, Ricardo. Basta olhar na peça. A gente vai colocar uma outra imagem aí para facilitar para vocês. No atuador da marcha lenta, existe um anel de vedação. Se o anel de vedação estiver no cálcio, como vocês estão vendo aí na imagem, é um sistema Delphi. Se o anel de vedação estiver lá na aba de fixação, é um sistema Magnete Marelli. Então, olha como fica fácil identificar o sistema do atuador. Beleza, pessoal? Bom, e por que, Alan, que eu tenho que identificar o sistema do atuador? Na sua máquina de bico, você, reparador, que tem a máquina de bico, que tem a função para testar, às vezes você não precisa selecionar o sistema. Mas existe um outro aparelho, a gente vai colocar a imagem aí para vocês, né? É um testador de atuador. Esse testador, se vocês observarem, tem uma tecla de seleção. Então, o reparador, o mecânico, precisa selecionar o sistema para que o atuador possa trabalhar. Se não selecionar o sistema corretamente, o que acontece com o atuador? Basicamente, Ricardo, o atuador fica tremendo. Então, você seleciona o sistema correto para ele poder trabalhar. Basicamente é isso. E aí vem a informação que o Ricardo comentou aqui comigo, né? Por ser aqui, olhando na peça, né? Dois parafusos na cabeça de muito proprietário de veículo, tira a peça velha, coloca a nova e vai resolver. O mecânico também, às vezes, acha isso. E não é bem assim. E não é bem assim, tá? Existe um procedimento de instalação. Mas antes, fica uma dica. A DS, nós fabricamos e testamos peça por peça. Então, no caso do atuador, cada código DS, ele sai da fábrica pré-posicionado. Então, a dica é, tirou a peça da caixinha? Tirou a peça da caixinha? Direto no corpo, já limpo. Então, faz a limpeza no corpo de borboleta, de preferência em bancada. Verifica via scanner se não tem nenhuma varia lá no sistema. Então, tirou a peça da caixinha? Direto no corpo, já limpo. Vamos falar primeiro do sistema Delphi, que é mais tranquilo, tá? Sistema Delphi, lembrando, anel de vidação no calço. Então, tirou da caixinha? Direto no corpo, já limpo. Conecta a tomada. Dá partida no motor. Dá partida no motor. E você vai deixar esse motor funcionando, esse motor trabalhando, durante 5 minutos. Nesses 5 minutos, Ricardo, a marcha lenta vai oscilar. Vai tomar um café, tomar uma água, aproveita pra ir no banheiro, verifica um outro carro, liga no seu fornecedor de peça. Ou seja, 5 minutos depois, você volta. No sistema Delphi, se não tiver nenhuma varia no sistema, com 4 minutos é pra tá filé. Aí uma dica, uma sugestão do Alan, né? Deixa eu trabalhar mais um pouquinho até ligar a ventoinha. Ponto. Sistema Magnet Marelli, anel de vidação, lá na aba de fixação. Aqui é um macete muito legal. É esse aí que eu vou falar pra vocês. Esse aí eu não sabia. Esse aí eu nunca nem ouvi falar que tinha um procedimento com a instalação dele. Vamos lá. Tirou a peça da caixinha, direto no corpo, já limpo. E aí vem o macete aí pra vocês. Conectou a tomada, né? Liga a chave sem dar partida. E você vai contar, pausadamente, sem pressa, 15 segundos. Mais ou menos assim. 1, 2, 3, 15. Desliga a chave. 1, 2, 3, 15. Dá partida no motor e deixa trabalhar durante 5 minutos. Deu 5 minutos. Marcha lenta vai estar ok se não tiver nenhuma variante no sistema. E como sugestão do Alan, deixar ligar. Nenhuma entrada de ar falsa. Verificar tudo. Deixa funcionar até ali ligar a ventoinha. Tem aqueles atuadores do sistema, do Palio 16 valvas, que é o Snap-in. Que é conectado direto, não tem parafuso. Às vezes, é necessário fazer esse procedimento até duas vezes. Então, é um procedimento de instalação muito simples. No site da ADS, nós temos uma bula, um procedimento manualzinho aí pra você, reparador, que queira pegar essa informação, né? Às vezes, ali, aqui no vídeo, não deu tempo de entender muito bem. Tem a bula. Acho que o Ricardo também pode deixar aí na descrição, né? O link ali pro pessoal verificar, né? Pra você verificar. Mas é um procedimento bem simples. E eu acredito... Pouca gente sabe. Pouca gente sabe. Eu acredito, tá? Eu acredito que você fazendo meio que um passo a passo aqui, que a gente mencionou aqui pra você, né? Eu diria aí que 90% de chance de você não ter mais dor de cabeça com isso aqui na sua oficina, tá? Quem é lojista que tá assistindo o vídeo, Ricardo, eu recomendo orientar o cliente. Quando vender um atuador da marcha lenta, orientar o cliente sobre esse procedimento. Por quê? Tem muito entusiasta, muito proprietário do veículo que, às vezes, gosta ou quer mexer no carro. E aí, eu faço um parênteses também importante. A marcha lenta do veículo, nem sempre aqui é o atuador, né? Nós temos, então, TPS, sensor de temperatura, MAP, outros sensores que influenciam na marcha lenta do veículo. Então, também tem essa informação no site da DRS, tá bom, Ricardo? Lá na bula, no informativo técnico, tá? A gente deixa aqui na tela. Tem outros sensores, outras peças, vamos falar assim, que influenciam na marcha lenta do veículo. Então, repito, nem sempre a culpa da marcha lenta irregular é do atuador. Nem sempre, né? Fazendo esse procedimento, esse passo a passo, eu acredito que 90% de chance de não ter mais dor de cabeça com isso. Beleza? Beleza, Alan. Obrigado. Eu não sabia desse segundo procedimento. Nunca vi ninguém falar, acho que nem na internet, eu não achei nenhum vídeo. Tem vídeo, sim. Só se fosse eu. Não acompanha meu canal, certeza. Não acompanha meu canal, acabou de falar agora. Não acompanhei. Tranquilo. Mas é muito bacana, agradeço, aproveitando, agradeço você, Ricardo e ao seu pai, também por abrir o espaço aí pra DRS e a gente compartilhar essa informação tão importante, porque realmente eu acredito também, tá? Que muita gente não sabe, muita gente... Já sofreu com isso. Muita gente, às vezes, condena a marca e o problema não é a marca, vamos deixar bem claro, né? A DRS tem um poder de qualidade aí grande, dá um ano de garantia da peça. Mais de 49 anos fabricando itens de carburação e injeção eletrônica. Nós exportamos pra mais de 50 países, então, muitas vezes é um simples procedimento que não é feito e aí, às vezes, condena a peça injustamente. Estão divulgando aqui esse procedimento. É muito bacana. Beleza, pessoal? Um grande abraço. Obrigado mesmo por ter vindo. Valeu. Mais uma vez, se inscreva no canal aí, compartilhe o vídeo e até o próximo vídeo. Show. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho